Isto é o que o mês em que você nasceu diz sobre sua vida. O mês em que nascemos é muito mais importante do que normalmente pensamos. Diz muito sobre quem devemos ser na vida. Nosso mês de nascimento pode afetar todos os aspectos de nossas vidas. Todos nós temos características diferentes e todas elas apontam para coisas como esta. O que o mês em que você nasceu diz sobre você? Janeiro. Você é um líder nato e tende a se destacar acima de todos os outros. Você desempenha um grande papel nesta vida e encontrará o sucesso com facilidade. Você é teimoso e não costuma julgar os outros. Fevereiro. Você é empático com todos. Quando se trata de relacionamentos, você está sempre procurando por sua alma gêmea e não parará até encontrá-la. Você é uma daquelas pessoas que tendem a se tornar co-dependentes quando estão em um relacionamento e isso pode, em alguns casos, ser um revés. Você é muito inteligente, mas às vezes deixa coisas como suas tendências rebeldes assumirem o controle. Março. Você nunca vai crescer e isso pode ser um grande problema às vezes. No entanto, você é muito amável e pode, de alguma forma, ganhar dinheiro fazendo praticamente qualquer coisa. Você é uma daquelas pessoas que precisa tomar melhores decisões na hora de escolher um parceiro romântico. Abril. Você costuma tomar decisões das quais se arrepende e gosta de ser mandão mesmo quando não deveria. Você é uma pessoa muito ambiciosa e inteligente, de natureza carismática. Quando se trata de fazer amigos, você pode fazê-lo com facilidade. Maio. Você é talentoso e valoriza seus amigos acima de tudo. Isso é ótimo, porém, por algum motivo você gosta de passar mais tempo sozinho, do que com outras pessoas. Você é altamente motivado e fácil de conversar. Muitas vezes você atrai os outros e é o centro das atenções quando está por perto. Junho. Você é uma das pessoas mais ilmentas que existem. Você fica muito preso ao passado e isso afeta seu futuro. Você é facilmente influenciado pela bondade e tende a deixar as coisas para o último minuto. Julho. Você é sincero e gasta muito dinheiro com os outros. Você se concentra em ajudar a todos, menos a si mesmo, e isso prejudica a longo prazo. Você não deve permitir que as pessoas de quem você gosta tirem vantagem de você com tanta frequência. Agosto. Você é amoroso e gentil. Você tenta ver o lado bom de cada pessoa que conhece. A única desvantagem disso é que nem todo mundo acaba sendo tão bom com você quanto você pensava. Setembro. Você é organizado e superanalisa tudo. Você precisa desacelerar e parar de ouvir tanto a voz na sua cabeça. Por causa de sua personalidade cautelosa e cuidadosa, você fica deprimido com frequência. Outubro. Você sempre consegue atingir seus objetivos e tem potencial para ser um líder conhecido. Quando se trata de vingança, você sempre consegue a sua e é excessivamente agressivo ao discutir com os outros. Novembro. Você é excessivamente sensível e mostra isso. Embora você seja um pensador perspicaz, às vezes deixa suas emoções tomarem conta de você e isso pode ser um problema. Você está sempre sob muito estresse. Dezembro. Você é leal e generoso. Não há nada que você não faria pelos outros. Você é ativo quando se trata de sua vida social, mas tende a passar por estágios em que ignora todos. Você é um tomador de riscos e adora atenção. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.